O meu nome é Pascual Nelanguide, eu sou técnico informático do Engenheiro Adel, trabalho no projeto Centro CERATIC, que é o Centro de Acessoria Técnica de Tecnologia de Informação e Comunicação para as OEGs. Nós temos seis máquinas, computadores, de mesa, e as pessoas que usam aquelas seis máquinas são membros das ONGs emergentes, que não têm possibilidade de adquirir os seus próprios meios para trabalho, computadores, impressora, internet. E também, membros da Sessão de Jovens, que têm alguns parcerias, não têm meios para visitar o documento, o projeto, vêm aqui para consultar a internet, para escrever as suas cartas, os seus projetos, para os seus parceiros de desenvolvimento. O drama que temos para o futuro é de ampliar o centro, para ter mais máquinas, uma fotografia grande, marca de Canon, impressora multifunção, escâner no mesmo tempo, para que possamos atender a influência das organizações que vêm aqui. Usam máquinas para mais consultar o seu e-mail, usar o Facebook, o YouTube e outras coisas. Mas agora, com essa informação, eu vou informar aos jovens, aos membros da Organização da Sessão de Estado Civil, de que há outra oportunidade de utilizar mais as máquinas, em vez de ficarem limitadas somente em Facebook, em Gmail, em Wi-Fi, ou seja, há outras possibilidades. A relação ao blog, a informação que temos hoje, o blog e o Twitter, este vai ajudar a comunidade a atualizar a informação junto da comunidade para olhar e conhecer quais são as atividades que na DEL, através de Senatic, e outras unidades que estão a desenvolver no terreno, na área de desenvolvimento, para poderem acompanhar a evolução da situação. Isto vai ajudar muito. E nós só queremos agradecer a Global Voices por esta formação. O tempo é muito pequeno, mas esperamos que vamos continuar a colaborar com o Global Voices para fortalecermos mais as nossas ações, para termos mais conhecimento. O que dizem o blog e o Twitter. O que dizem o blog e o blog é 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 o blog. O que é isso?